Agarrar na mente, vou descer entre a poeira agora Vambora, vambora 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou uma demora. Tchau. 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 Não é que o que eu não vou fazer. Descendo a avenida Bilsoares. Bilsoares, descendo a avenida Bilsoares. Bilsoares, o hotel de Irapuera. Vamos ver como é seu avião. Vamos ver como está aqui. Você está cagando. Vamos tornar lá dos próximos, até lá. Vamos passar direto. Vai cá. Só que vamos ver. Vai cá, dois, é que vamos ver. Vai lá. Um, desco, desco. Deixão! Ipuxa! Está ouviu! Tomei, tegtou a mão. Tomei, tegtou a mão. Tomei, tegtou a mão. Tomei, tegtou a mão. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?